Presta atenção, ó, vem, mais, 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 ó, caiu, vem, presta atenção, Marius, ó, 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 vem, o dedinho pra você, peraí, e vou soltar o seu dedinho, de pé, peraí, peraí, presta atenção, presta atenção de pé, de pé, de pé, de pé, calma, calma, presta atenção, olha aqui, é, o cachorrinho não, presta atenção, você vai andar.